Vídeo de hoje nós vamos testar várias armas aqui em gelatinas balísticas, e olha só, não vou nem encostar para não sujar, só que nas debaixo, essa aqui você vê que é a gelatina braba mesmo, não é aquelas make-tracks que eu já usei aqui na história desse canal, estou aqui com o pessoal do Armamentista Raiz, que vão me ajudar, eles que trouxeram essa gelatina aqui, eles trouxeram várias armas aqui hoje, a gente vai dividir esse vídeo em duas partes, as armas curtas vão ser aqui no meu canal, e as armas longas no canal dele, então bora para o vídeo. Ó, o Ricardo vai fazer a honra aqui, vai dar o primeiro disparo, o que a gente tem aí Ricardão? 380 munição Federal Hydra Shock. Munição original americana, para quem não sabe o negócio aqui é pancada, vamos ver como é que vai ser isso aí. Olha só, chega aí, chega aí, olha que incrível isso, dá para ver ela igual uma flor ali, acho que no final do vídeo a gente pode abrir ela com uma faca e recuperar os projetos, mas se a gente for fazer isso agora, a gente vai danificar toda a estrutura aqui da gelatina. Vocês vão ver a consistência da gelatina, essa gelatina é calibrada a 10%, então ela tem uma consistência bem firme, bem dura mesmo, não é aquela gelatina que vocês estão acostumados lá de cozinha. Olha só aqui por cima, dá para ver a expansão do projétil né, a energia aqui ó, nesse trajeto inicial, você vê que faz um caminho aqui muito mais largo e depois ele vai afunilando. Estreitando. Você vê que a resistência é tão grande que ela chega a passar um pouco e voltar. Nossa, verdade. Caraca, tô curioso para ver se na câmera lenta tem, vamos ver isso aí? O que a gente vai usar agora? A gente vai usar um 38 mais P mais Ponta Oca. Parou em cima do outro, olha só. Mas não bateu. Chegou do lado ó. Olha só, viajou. A deformação já é diferente, você vê que essa é a massa. Nossa, incrível essa gelatina. É, a gente percebe aqui que por mais que ela tenha viajado uma distância parecida, a energia inicial ali é muito maior. Bom, agora a gente vai dar tiro com a Jericó 9mm, uma plataforma consagrada e com a Federal Punch, que é uma munição que eu uso para defesa. uma munição 9mm, muito boa, comportada. Vamos lá? Essa vai parar o primeiro bloco inteiro? Vai parar no segundo, com certeza. Ah, desceu mano. Esse ângulo aqui ó. Tá aqui ó. Olha por cima. Dá para ver. A gente dá mais um, certo? Vai ter que dar outro lá mesmo. Nossa, olha só a largura do traço desse aqui. Foda né? Parece uma broca de furadeira, um negócio de um espiral aqui. Essa aqui é a 147, ela vai vir até aqui mais ou menos. Esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Faz esse energético maravilhoso que vocês já estão cansados de saber o quanto é bom, que não tem carboidrato, que não tem caloria, que não tem corante artificial. E caso você não saiba, todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang, com esse meu código que está aparecendo aqui embaixo na tela. Mais um bolão aqui. Belícia demais. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo, esse canal, esses testes caríssimos só são possíveis graças a Bang. E é isso, bora. Ó, agora para efeito comparativo, a gente vai usar o mesmo calibre, só que ao invés de uma ponta oca, uma ponta plana, vocês vão ver a diferença de penetração que vai dar ali na gelatina balística. Ela saiu aqui. Ela foi embora. Aqui ó, a saída aqui ó. Aí, tá vendo? Nossa, aqui ela comprime, você nem vê. É. Se ela não para, você nem vê. Ah, ela desceu. Ó, não atravessou não filhão. Olha ela aqui ó. Parou. Parou no meio do segundo bloco, mas pô. Olha só como... Normalmente ela atravessa. Mas sabe por quê? Ela bateu nas outras lamésia. É. Pode ver que está até amassada. Ela amassou, ela bateu. É verdade, dá para ver que essa aqui ó. Olha o cavaco aqui ó. Estourou tudo. Estourou tudo. Estruiu aquelas ali. E mesmo assim ela ainda chegou na metade do segundo bloco. Aí ela capotou, tá? Capotou. Bateu, capotou. É. É interessante a gente ver também a diferença de energia no impacto inicial, né? Vocês lembram como é que foi a ponta oca, agora vamos ver a ponta plana. Agora a munição é 40 Smith Wesson Black Talon 165 Grands. Olha só. Filma desse lado aqui, Uel. Olha só, parece uns espinhos, né? A munição, olha isso. Próximo disparo temos aqui, 45 munição Federal Punch. Olha só. Tancada, hein? Caraca, olha, ela chegou a bater nessa aqui? Não. Não, ela não saiu, ela chegou no final e voltou. Pra você ver como é rígido o negócio. Pra você ver que não rompe. Bateu ali. Pega aqui, Paulo. E voltou. A próxima temos aqui uma Glock 10 milímetros, ponta plana. Dado esse quadrante esquerdo aqui, que tá mais... Virgem. Caraca. Ela sa... Paga os dois. Só que, ó, saiu pela lateral. Ah, mas passou os dois. É, ó. Nossa, olha a linha aqui que ficou definida. Na pontinha aqui, ó. Pessoal, agora a gente vai atirar de Conan 1911, 6 polegadas. A munição 357 Magnum Hornet Critical Defense de 125 grates. Um abraço pro Gerson. Bora. Ela desceu, ó. Saiu aqui na lateral. Bom, que vídeo incrível até aqui, né? Uma imagem mais insana que a outra. Vimos várias deformações diferentes de vários projetos e de vários calibres. Agora, a parte 2. As armas pancadas. Vai ser lá no Armamentista Raiz. Tá aqui embaixo. Tem um comentário fixado na descrição. Vai lá conferir que agora a gente vai usar isso aqui, ó. Só mostrar pra vocês, ó. 308, CTT 40, 12 também. Vamos atirar de 12 nisso aí? 44 Magnum, 12, 44 Magnum. Tem Cazu também? Tem Cazu também. Bom, tá tudo lá. Só vai lá e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto até a próxima. Valeu, fui!